Eu queria aproveitar esse momento pra agradecer a alguém muito especial. Alguém com quem eu divido mais do que o trabalho. Divido a vida. E esse alguém é Deus. O casamento é uma merda. Tudo que o Júlio faz me incomoda. A gente fala... E a obsessão que ele tem pelo carro? Meu carro novo, aquele bicho olha regaça. E a risada? Acabou a gasolina. Jura? Vamos andando. Eu não vou pôr meu sapato de 7 mil reais nessa estrada de terra. 7 mil reais? Vai discutir isso agora. Não. Eu vou até em casa, pego o seu carro, volto aqui pra te buscar. Lembra de mim, amor? Um divórcio litigioso faz aflorar as profundezas da alma de uma mulher. Eu quero que é meu de direito. Tamo junto. Nós estamos juntas, não é? Chega! Hoje é sexta-feira, dia de bebê. Mauro! Mãe, você vai agora pra casa e você vai levar ela. Morar, nem queria morar. Não vou te passar. Um sábado, cerveja, um churrasque e a galera me espera. Vem! Você anda curtindo? Na verdade, eu não curti. Eu botei aquela carinha que ria, sabe? Nós vamos arrancar as calças dele. Nós vamos arrancar as calças dele. Nós vamos arrancar as calças dele. Você não viu o que ela postou no Face, não? Tem gente que nos deixa com gostinho de quero mais. Quero mais que você foda.